Vamos nessa então, vamos nessa sem perder tempo. Olha, mais uma vítima da violência. A cidade já amanhece desse jeito, né? A cidade, a gente já começa a semana, pessoas assassinadas, assalto, tráfico, matança. Olha, eu tô com o meu time aqui já completo na tela. Eu tô com os quatro repórteres. Eu tenho o Dani na questão do corpo esquartejado encontrado. Eu tenho o Gabriela, que tá com a família de uma vítima. O cara tá foragido, o autor do crime tá foragido. Lara, agora um protesto em Lalo de Freitas, porque a informação de que derrubaram as barracas, a população tá pedindo socorro. E Ramon com o caso da torcida Força Jovem do Vasco da Gama. Essa turma saiu do Rio de Janeiro e procurou confusão aqui. Mas na verdade é o seguinte, diz que é imbatíveis, foi até o encontro dessa torcida em Prado Flamengo, chegando lá o palco meu. Mais de 30 torcedores do Vasco, né? E aí, essa é a situação que aconteceu no sábado à noite. Uma briga envolvendo imbatíveis e Força Jovem. Daqui a pouco essa história completa. Dani, você tá em Águas Claras, nós temos imagens aí. Mataram um cara, esquartejaram o corpo, colocaram em saco de linhagem. E aí eu tô com imagem da Polícia Civil, Departamento de Homicídios, Departamento de Polícia Técnica, Polícia Militar. Dani, bom dia! Bom dia! Juca, bom dia pra você, ótimo dia a todos que estão com a gente aqui no Alô Juca, na TV Era Tua. A semana já começa desse jeito, com a informação de um corpo de um homem que foi morto aí com requinte de crueldade e foi esquartejado. Você tá mostrando aí imagens da movimentação policial, Departamento de Polícia Técnica que fez a perícia, DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Polícia Militar também esteve aqui. Saíram daqui, tem dois minutos, Juca. A polícia saiu daqui, tem dois minutos. E a gente tava aqui com exclusividade, fazendo imagens e acompanhando esse trabalho da polícia. Primeira equipe de reportagem a chegar no local, chegamos cedo e o corpo estava dentro desses sacos de linhagem, como você falou, Juca. A gente tá aqui na rua Lourival Costa, Águas Claras. Aqui pertinho, ó, tem um container de lixo, inclusive. Mas note, viu, Juca, que os criminosos não jogaram os sacos dentro aqui desse container de lixo, não. Fizeram questão de deixar os sacos aqui, perto desse portão, justamente pra chamar a atenção. A população passou aqui perto hoje cedo, sentiu um cheiro muito forte, quando foi ver, era um corpo de um homem esquartejado. E a gente observa, Juca, que essa rua é marcada pela violência. Os moradores aqui passando me dizendo, Dani, aqui são três assaltos por dia, no mínimo. Tem muitos assaltos aqui nesta rua, que é conhecida como Rua da Palha. Prova disso, Juca, é o portão. Olha só esse portão verde, com muitas marcas de tiros, de disparos, de armas de fogo aqui nesse portão, que fica atrás de um motel aqui em Águas Claras. Hoje cedo, então, a notícia de que uns sacos plásticos foram deixados aqui com o corpo de um homem dentro. A população ficou assustada com essa informação. 22º Batalhão de Polícia esteve aqui para resguardar o corpo, chegaram a isolar a área também. O DPT foi acionado para fazer a perícia, o DHPP também, Departamento de Homicídios e Proteção. A pessoa estiver aqui, como eu falei, saíram daqui, tem cinco minutos no máximo. E a gente acompanhou toda a movimentação. Ainda não sabemos quem é este homem, quem era este homem que morreu, que foi esquartejado. Mas o que a gente sabe é o seguinte, Juca. Aqui, na rua Lourival Costa, que é conhecida como Rua da Palha, é dominada pelo tráfico de drogas. O tráfico aqui é pesado. E a informação que a gente tem, Juca, é que quem mora nas casinhas, que fica um pouco mais abaixo aí, perto da localidade conhecida como Condor, não pode entrar aqui na Rua da Palha. São localidades próximas, o Condor, aqui da Rua da Palha. Mas a informação é essa, que quem mora ali nas casinhas no Condor não pode entrar aqui na Rua da Palha e vice-versa. Quem mora aqui na Rua da Palha não pode entrar também na localidade do Condor. O que a gente observa também é que aqui as casas e os comércios não têm câmeras de segurança, provavelmente porque o tráfico obriga os moradores e comerciantes a retirarem essas câmeras de segurança. A informação que a gente tem também, que como eu falei, nesta rua acontecem três assaltos, no mínimo, por dia. E foi aqui, Juca, você deve lembrar, que um empresário foi sequestrado exatamente aqui na Rua da Palha, pertinho de onde nós estamos. Também já teve um sequestro aqui, você até cobriu na época esse sequestro, que teve aqui uma família que foi feita refém. Tudo isso aqui em Águas Claras, na Rua Louro e Valcosta, conhecida como Rua da Palha. Juca, os sacos de linhagem estavam aqui. A gente observa até uma faixa que foi usada aí pela Polícia Militar para isolar o local, porque muitos moradores estavam vindo, né, para poder ver esta situação, que chamam a atenção, estavam fazendo vídeos também. Então, por isso, a Polícia Militar teve que isolar esta área. E como eu falei, a gente está pertinho de um lixão aqui, mas os criminosos que fizeram isso não fizeram questão de esconder, pelo contrário, Juca. Fizeram questão de deixar os sacos aqui expostos para quem quiser ver. O que chama a atenção também é que esta localidade é marcada pela violência por causa desse portão, com várias marcas de tiros, Juca. Ainda não sabemos quem era este homem, mas o fato é que quem matou estava com raiva e matou com requintes de crueldade. Você recebeu a informação da população logo cedo, como eu falei, a única equipe de reportagem aqui no local. A população de Águas Claras, Juca, está assustada com essa situação, viu? A semana já começa desse jeito. Um corpo de um homem esquartejado, deixado aqui nesta localidade, atrás de um motel aqui em Águas Claras. Eu estou aqui à sua disposição, Juca. Você quer falar comigo? Ô, Dani, eu estou recebendo informações aqui. Eu disse que denúncia do Alô Juca no arroba Alô Juca. Os assassinos fazem parte da tropa de Cote. Cote é o cara que manda em Águas Claras. Está preso. Ele está preso. Mas aí tem a facção, tropa de Cote. Tropa do Cote. É. Esse é o bichão aí de Águas Claras. Dizem, a informação que chega, ele mandou matar esse cara e cortar o corpo, esquartejar de dentro da cadeia, de dentro do presídio. Essa é a informação que chega para a nossa equipe. É uma área extremamente perigosa. Aí tem muito assalto, gente. De noite aí o pau como, é motoqueiro roubando, é homens em carros. Isso aí é 24 horas, é terror. Atrás de você, Dani, um portão com várias marcas de tiros. Observe, atrás de você, você já mostrou aí. Exatamente, Juca, marcas da violência aqui, nesta localidade. Você já tem a informação aí que quem manda aqui é o Cote, é a tropa do Cote que está botando terror aqui na população. Ele que mesmo da cadeia está dando ordens, né? E a gente vê, Juca, que os sacos de linhagens foram deixados aqui, pertinho de um contêiner de lixo. Se eles quisessem esconder, eles não iam deixar aqui. A população disse, teve um senhor aqui que disse, que me confessou, Dani, fui fazer xixi, eu vi assim o saco, achei que fosse um cachorro morto. Quando ele foi olhar direito, não era cachorro não, era um corpo de um homem, ele ficou assustado. O pé do homem, perto da cabeça, ele disse, meu Deus, eu nunca vi uma cena como essa. São marcas da violência aqui em Águas Claras, que como eu falei, o tráfico age pesado aqui nesta localidade, conhecida como Rua da Palha, e pertinho daqui, tem as casinhas, localidade conhecida como Condor, que como você fala, o pau come aqui, quem mora aqui na Rua da Palha, não pode ir até a localidade do Condor, e vice-versa. A população que fica refém, fica no meio disso tudo, dessa guerra do tráfico de drogas. Provavelmente, este homem que foi morto, sim, tem relação com o tráfico, né? Você já falou aí, que a tropa do Cote, é que está agindo aqui, nesta localidade. O que chama a atenção, Juca, é que os moradores dizem, que todos os dias aqui, tem pelo menos três assaltos. motoristas que são parados aqui, por criminosos, por assaltantes, tem sequestros aqui também, a gente já cobriu sequestro aqui, nesta localidade. E repare, que não tem câmeras de segurança, nas casas, nos comércios, não tem. E a gente sabe, que normalmente, é assim que funciona, em localidades aí, que são dominadas por tráfico de drogas. Hoje cedo, várias criancinhas, olha aí, uma criancinha correndo também, várias criancinhas correndo, aqui, para poder não ver a cena do corpo, a perícia teve aqui no local, precisou retirar o corpo de dentro do saco, colocar aqui no chão, e tiveram que montar um quebra-cabeça, viu, Juca? Porque realmente cortaram aí, em várias partes, então isso aí acabou dando um pouco de mais trabalho aí, para a perícia, para a polícia, que teve que retirar as partes aí, das sacolas, juntar tudo direitinho, fazer o trabalho deles de perícia, demorou até um pouco mais, por causa disso, porque o corpo estava todo cortado, todo esquartejado, em pedacinhos. Ainda não sabemos quem era este homem, por que que ele morreu, provavelmente, relação realmente com o tráfico de drogas, o DHPP vai precisar investigar este crime, investigar esta morte, mas o que complica, Juca, é que provavelmente, este homem não foi morto aqui não, ele foi deixado aqui, neste local, como um ponto de desova, a informação que chega para a gente, é que vários locais aqui desta rua, que é uma rua extensa, são usados como ponto de desova, como esse daqui que a gente está falando, fica atrás de um motel, pertinho desse portão cravejado de bala, a informação é que mataram este homem, esquartejaram, mataram com requinte de crueldade, e deixaram o corpo aqui, Juca, você quer falar comigo? Pois não. Dani, mandaram para a gente aqui no Arroba Alô Juca, o povo manda tudo, porque o povo já escolheu, esse programa aqui, é o 01 da Bahia, não adianta, não adianta, né, aqui o povo já escolheu, Juca, observe, eu vi esse menino chorando, durante a madrugada, passei pelos traficantes, Tony, Clayton, e mais três, todos envolvidos com a tropa de Cote, eu vi o menino chorando, levaram ele para o Matagal, ele estava gritando, pedindo pelo amor de Deus, para não morrer, mas a ordem, veio do coroa, quem é o coroa? Cote, levaram para o fundo, e mataram ele, essa é a informação que chegou para aqui, para a nossa equipe, essa é a informação que chegou, Tony é gerente das casinhas, trabalha para a Cote, Tony, Tony, vai ser preso, viu Tony, a Rondéspita está em cima de você aí, é o gerente das casinhas, ou seja, o cara de dentro da cadeia, toca terror, faz tudo, manda matar, manda esquartejar o corpo, infelizmente, de dentro da cadeia, né, aí o que acontece, corpo, dentro de um saco de linhagem, de manhã cedo, imagine, você vai trabalhar, vai levar seu filho para a escola, tem um corpo lá, uma cabeça jogada no meio da rua, não tem efetivo também, 22º, o batalhão, são duas viaturas, para Cajazeiras, Águas Claras, Boca da Mata, Estrada Vé do Aeroporto, imagine, duas viaturas, vai fazer o que, Juca? Como é que eu vou chegar aqui, vou cobrar do Major, do Coronel? Jamais eu vou fazer isso, não tem nem condições, né, vai ser covardia de minha parte, eu chegar aqui, cobrar do Coronel, só tem duas viaturas, Dani, duas viaturas, o portão atrás de você, cheio de marca de bala aí, aí já foi uma outra situação também, né, sabe o que acontece aí, Dani, de noite, é arrastão, aí de noite tem estupro, é meu amigo, aí de noite tem a rua que sai na BR, na BR 324, aí é estupro, é arrastão, é medo, é correria, é pânico, é tiroteio, Águas Claras tá pegando, é fogo, Dani. É isso, Ju, que é a informação que chega pra você, que foi o gerente das casinhas, o tal do Tony, as casinhas ficam pertinho daqui, na localidade conhecida como Condor, que é uma localidade rival daqui, de onde nós estamos, que é a Rua da Palha, ou seja, Juca, provavelmente o tráfico do Condor, ali das casinhas, matou este homem, e quis mandar um recado, para o tráfico que comanda aqui, a Rua Lorival Costa, conhecida como Rua da Palha, provavelmente foi isso que aconteceu, porque eles mataram lá, e fizeram questão de deixar o corpo, aqui na Rua da Palha, que é aí rival, desta localidade das casinhas, que como você falou, chegou a denúncia de que Tony, seria o gerente aí, desta localidade, como eu falei, o que dificulta, o trabalho também de investigação, é o fato de aqui, não ter câmeras de segurança, e à noite aqui, a rua fica toda escura, então isso acaba dificultando aí, o trabalho de investigação, mas nada é impossível, aí para a nossa polícia, né, a nossa polícia trabalha também, para identificar, e prender, esses criminosos, só que Juca, os moradores daqui, me disseram que estão preocupados, sabe por quê? Porque provavelmente, foi a facção de lá, que colocou o corpo aqui, ou seja, provavelmente, a facção daqui, vai querer dar o troco, vai querer dar ataque, lá nas casinhas, então os moradores, já ficam preocupados, com essa situação, meu Deus, será que vai ser uma noite de terror, de tiroteio, que a gente não vai conseguir dormir, porque a resposta, provavelmente o tráfico daqui, vai querer dar uma resposta, para isso que aconteceu, Juca, então a população, já está aterrorizada, com esta situação, já está preocupada aí, com esta situação, todos os motoboys, e motoristas, que passam aqui, falam para a gente, está demais aqui, esta localidade, a gente vive aqui, com medo, assaltos, todos os dias, sequestro também, que já teve aqui, você lembra, Juca, o empresário, foi sequestrado, pertinho daqui, de onde nós estamos, então é isso, eu estou aqui, à sua disposição, para falar desse caso, Bárbara aí, da manhã, desta segunda-feira, a gente chegou aqui cedinho, nos deparamos aí, com o corpo, acompanhamos o trabalho, também da polícia militar, da perícia também, Juca, e eu estou aqui, à sua disposição, é com você no estúdio.